Macy Mills Eu vou lutar, pra onde ia ser o trabalho Eu vou basar, na cruz é como escravo Vai doer, mas eu sei que eu vencerei Ser conanga, mas eu juro é difícil Por mais que eu sofra, minha fé me tenha fé Que eu no teste vou passar Por mais que a morte nos persegue Eu vou gritar, pra meus anjos Eu sou um tropa Foi combater Na batalha forte Onde ia riscado A vida ou a morte Por ter, por ter Mas eu sou um tropa Tropa, tropa Vocês podem crer, que um dia eu vou voltar Hoje eu vim dizer, que bom filho voltar em casa Mas você me fez, um bom filho que hoje eu sou Eu sou um tropa Eu sou um tropa Tropa, tropa Foi combater Foi combater Na batalha forte Forte, forte Onde ia riscado Onde ia riscado A vida ou a morte Eu sou um tropa Foi combater Na batalha forte Onde é arriscado A vida a morte Maze Music Mas eu sou um tropa Tropa, tropa Minha banda Vitorito Avelina Tropa